e aí meus amigos aqui quem falou é do vídeo bem rapidão aqui galera pra você encontrar é todas as moedas aí da semana 12 e as moedas lendárias moedas roxa e verde vou deixar aparecendo pra você aí na tela e onde está a localização eu vou deixar uma pinha pra vocês aí onde que está a localização de todas as moedas aí da semana 12 e também tranquilo está muito fácil é isso aí pra quem é pra quem realmente precisa chegando o nível 100 e que nem o meu caso então nível 88 então pra você que está precisando muito de xp que está precisando de chegar no nível 100 para pegar os rebancos e pegar os prêmios aí do passe de batalha que estão aqui eu vou deixar aparecendo o mapa e você pode tirar um print desse mapa e e guardar no seu celular e para você saber a localização de que estão todas as moedas da semana 12 beleza então vídeo bem rapidão e só para ajudar vocês aí que realmente estão precisando de xp aí que é o meu caso também beleza então se você te ajudei deixe seu gostei deixe seu comentário e até a próxima